...fazendo a nossa capital também, uma capital empreendedora. E nesse sentido, as parcerias, elas são sempre bem-vindas. Nós não podemos ser irresponsáveis ao ponto de pensar que as transformações não passam pelo processo político que elas passam também. E essa aproximação e, principalmente, essa presença forte das entidades de classe, das academias, dos bancos, de todos os segmentos, e a parceria direta e a presença da Prefeitura de Palmas, vem sim marcar um tempo novo. A frente do comando do Conselho, o presidente Rogério Mons, que é o nosso secretário executivo de Finanças do município, vem reforçar toda a sua visão sobre inovação. Ele, que ocupa também o cargo do Conselho Federal de Administração, traz todo esse know-how de conhecimento, que vai agregar, sem sombra de dúvida, um trabalho valoroso para o Conselho Deliberativo do SEBRAE e também dando suporte muito grande para que a diretoria executiva continue construindo em conjunto com a Prefeitura de Palmas e também com as demais prefeituras em outros municípios com o tempo novo, um tempo realmente onde nós podemos ter parcerias fortes na construção de políticas eficientes.